Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar a Lotus 340R e a Huracan STO. A loja do Fosaton tem o Trueno, que não é raro mais, né, esse carro já foi raro, e o Divo, que é bom, mas não é igual o Horizon 4. Placa de perigo. Mano, tem que ser um Chevrolet Nova 69 Classe B. Ó, controle de tração ligado, porque o carro é brutal. Controle de estabilidade eu liguei também. Ah, eu tô sem embreagem, velho. Tô só com o câmbio manual, tem que ligar a embreagem depois, hein. Mas até que tá rápido, né? Eita, lasqueira, acho que não vai dar não. Vamos ver, hein. Perdi muita velocidade ali, velho. Vamos ver aqui. Acho que não vai não, hein. Será que vai? É 417, né? 434, mano. Deu sorte, hein. Deu sorte. Não esquece de abrir o mapa, apertar o botão RB e só ativar os eventos sazonais, hein. A tunagem do Chevrolet Nova 69 tá compartilhada. Radar de velocidade. Tem que ser com aquele Nissan Z94, hein. Vamos lá agora, meu rei. Vamos lá bater esse tempo. 241, né? 241. Acho que é isso mesmo. Sai daí, Fusca, do Satan. Ó, 245, meu brother. Vou compartilhar a tunagem dele pra você, viu? Ó ele aí, ó. Esse Nissan aí, ó. 94. Área de drift. Tem que ser com Ford Focus Classe S, tá? 95 mil pontos. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é Classe S. É bom de corrida esse carro, viu? É bom de corrida, só que hoje ele tem que ser bom de drift, né? Hoje é diferente, mas na terra é mais fácil. Ele já tem uma tendência a sair de traseira. Desliga o controle de tração aí, ó. Dizem que fazer drift com câmbio apenas manual é melhor do que usando embreagem aqui no Forza, né? Será que é verdade? Deve ser verdade. Eu não vou nem discutir. Ih, não vai dar não. Não vai dar não, meu Deus. 80. Vamos 90 aí. Boa, boa. 96. Fiquei enrolando, mas foi, hein. Tá compartilhado o Ford Focus RS. É bom de corrida, viu? Corrida de estrada. Classe A. São três corridas com ícone da Lotus. Tá compartilhado o Lotus Exige 2012. Tá rolando a categoria da Sport Light, que é com a... Boa, boa. Comprou o Série X, né? Tem que aproveitar mesmo. Tá rolando lá a categoria do Sport Light. Ela mudou hoje, né? Toda quarta-feira muda. Aí é todo mundo com o mesmo carro. É o... Como é que é o nome? McLaren Sabre. Nossa, que carro legal, velho. Aí é... Quem chegar num level 50... 50 não, 40, já tem uma tonagem minha compartilhada. A gente tá correndo lá com ela. É bacana que fica equilibrado, né? Parece um campeonato. O Xbox Série X é top demais, velho. O Série X tá mais bonito jogar o Forza do que o meu PC, cara. Tá mais bonito que o meu PC, ué. Tá doido? Tá maluco. A única vantagem que eu tô vendo no meu PC é que eu posso jogar jogos retroses. Jogos que não tem mais na loja, né? Aí é... Eu posso jogar de boa. Agora, eu queria... Valeu, Vitão. Eu queria jogar... É... É... Comprar o Série X pra eu me jogar o Horizon 1. E aí... Horizon 1, Horizon 2. Zerar eles no Série X, hein? Ô... Ia ser top, cara. É paciência, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. A nossa comunidade vai crescendo. Quem sabe, né? Aproveita e... E... Usa os carros da categoria GT também. O único chato do Motorsport é que nós temos que ficar upando o carro, né? Valeu, Sensei. O único chato é que a gente tem que ficar upando o carro. Aí é paia. Gente, tem um jogo aí que tá me patrocinando. É... Tipo assim, eu tenho que colocar 700 pessoas. Não. Eu tenho que colocar 50 pessoas que chegam no nível 5 desse jogo. É de PC. Quem chegar no nível 5... Eu sempre erro. Manda o print pra mim ou no Instagram ou na Twitch. Aí é... Que eu vou anotar o nome da pessoa. E a gente vai fazer um sorteio. E... Quem ganhar vai levar 200 conto. E eu vou levar 500 a 1. Aí é top. É no máximo 50 pessoas, né? Então... É como é pouca gente, as chances é bem melhor, né? Quem chegar no nível 10 ganha 2 cupons. Ganha 2 cupons. Aí fica melhor ainda. Até que esse carro aqui eu achei que ia ser difícil pra... Quem tiver iniciando no jogo não vai ter problema com esse carro. Não é um carro de boa de controlar. Achei que eu dei mais opções. Mas esse aqui, meu Deus. Pra sair de traseira com esse carro aqui. Pelo amor de Deus, hein? Corrida de estrada. Classe S2. São 3 corridas com esse ícone. Tá compartilhada a tunagem do Jesco. Bora lá. Tem duas tunagens dele compartilhadas. Uma eu acho que é pra radar de velocidade. E a outra é pra... Tentar fazer corrida, né? Porque esse carro aqui, meu irmão, só tem reta, ó. Só tem reta o bicho. E eu tomei a porrada do boot ali ainda. O carro é bonito, hein? Mas o carro vira, velho. Vira muito, ó. Tem que desacelerar muito também, né? Se não, não entra na curva, não. Bora, Divão. Vira, vira. Vamos lá, acelera. Quarta. Mil... Quatrocentos? Caraca, velho. Que isso? Caraca, o bicho é bruto mesmo. Que isso, rapaz. Só faltou mais GL, né? Vou testar esse carro no motor esporte pra ver como é que ele anda lá. Será que tem opção de troca de motor pra ir lá, velho? Ixi, vai sair. Pô, a Sport Light dessa semana tá top, velho. Galera tá brava que eu não tô correndo GT. A gente tem que aproveitar as novidades, né? Porque... É uma categoria. Os carros só caem uma vez só. Aí a gente aproveita. Aí depois, quando cai uma categoria ruim, a gente vai pra... A gente vai pra GT, ué? É, ué? É, pô. Agora essa reta aqui o bichão vai bater quatrocentos, hein? Essa reta aqui o bagulho vai, vai... Vai ficar louco aqui, ó. Bora. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ixi! Frio ou não, freio ou não. Hum. Que carro rápido, hein? Caça ao tesouro, novo recorde de pontuação do Izeta. A gente tem que pular uma placa de perigo com o Izeta, né? Vou pular essa placa de perigo aqui, ó. Tá compartilhado, viu, gente? Essa bomba aqui é classe B, tá? Se caso alguém quiser pegar um impulso maior. O bicho caufa de cara. Olha aí, ó. Ó o tesouro ali, meu parceiro. Tá ele aqui, gente, ó. Tá em cima do caminhão branco aqui, ó. Em cima do caminhão branco. Pô! Desafio de foto. Desafio de foto. Fotografe um Holden ou HSV lá na Grande Ponte. A Grande Ponte tá aqui, meu brother, ó. É só tirar a foto, mano. Bora corrida online, ó. Tá compartilhado o BRZ 2013. Provei um carrinho pra upar hoje no Umbauld, hein? Pra upar não, né? Pra tunar. O Umbauld, o esquema lá é fazer corrida pra liberar carro, né? Oi, ano que vem, velho. O Need for Speed pra eles vai fazer 30 anos, né? O Need for Speed. Será que eles vão lançar algo especial? Tem que lançar alguma coisa, hein? Uma DLC aí. Um reboot de alguma coisa. Um reboot de Underground 1. Caraca, imagina. Ou Most Wanted. Most Wanted aí é pesado, hein? Fala aí, Bertolet. Tamo aqui, ó. Ih, nós tá perdendo. Pera aí, pô. Vamos editar a regra aqui, ó. Cadê o pessoal? Meu, venha. Aí, vai. Aí, ó. Ó, os caras desistiram. Os caras desistiram, bora. Os caras desistiram, velho. Eu não vi, senão eu tinha segurado os outros carros. Nós na zaga é brabo. É só segurar os botes. E aí, ó. O Zé... Zézão. Ó, Zézão. É um Zézão mesmo, esse Zézão. Tá em último, Zézão. Ah, Zézão. Ó lá, Zézão em último. É um Zézão. É um Zézão, me aê, pô. Ei, Zézão. É o melhor nome, né? Isso aí representa. Acorda, Zé. Acorda, Zé. Aí, pelo menos o pessoal fez o favor de desistir. Agora é nós correr para o abraço. Né? Eu acho que o BRZzinho novo, talvez ele é bom na B, hein, velho. Pode ser um carrinho bom na B. Eu vou comparar ele com esse aqui depois. Pode ser um carrinho bom classe B aí, ó. Bora fazer o Fusatom aqui. É para a gente obter um M4 GTS 2016. Olha ela aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem dela. Tá, eu fiz a tunagem dela. Agora a gente tem que ganhar duas habilidades de Velozes e Furiosos. Ó, fica parado. Acelera. Vamos lá, joga a segunda, terceira. Vamos lá. A habilidade vai aparecer agora, hein? É só acelerar. É Veloz e Furioso. Quer ver, ó? Vai aparecer agora. Aí, ó. Completou, ó. Veloz e Furioso. Pronto. Ganhar três estrelas na área de velocidade de ladeira. Essa área de velocidade aqui, mano, ladeira, tem que passar 128 para ganhar duas estrelas. Vamos lá, ladeira. Vamos ver se ele consegue fazer aqui. Ah, acho que a gente fez essa área de velocidade aqui no último, né? A gente fez essa aqui. Só vou de quarta marcha, ó. Só vou de quarta. Ah, aqui eu vou ter que colocar a terceira. É, tive que colocar a terceira ali. Ah, 157. Boa, boa. Agora a gente tem que ganhar uma corrida de velocidade de estrada. Corrida de velocidade são as que tem um ícone azul. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Ô, BMW. Essa BMW aqui, eu tô vendo que ela, né? Não é um carro muito rápido, né? Ou o problema é o motorista? Eu acho que é o motorista mesmo. Pois é, mano. Eu já perdi minha conta do Horizon 2, né? Perdi minha conta do Horizon 2. É muito chato, cara. Quando eu perdi minha conta do Horizon 2, eu não quis jogar ele mais, não. Porque demora muito, né? Pra você recuperar a conta. Você demora, não. Não pra recuperar. Você demora pra progredir, né, velho? Imagina um cara que tá lá no Forza Motorsport, o cara upou 50 carros level 50. Tem 50 carros lá, level 50. De repente, o cara perde a conta dele. Imagine. Aí, o cara deve ficar muito chateado com isso, viu? Obrigadão que tá seguindo aí. Ah, ali no Motorsport, o cara que perder a conta ali, velho, com 100 carros upados, pode desistir do jogo. Oi, beleza, Kevin? Tranquilo? Não é possível que esse boot aí... Esse carro não consegue passar esse boot. Pelo amor de Deus. Nossa. Ou o carro não é muito bom, ou o boot que é terrível. Mas esse carro aqui, eu achei que ele ia tá saindo de traseira. Mano, eu tava pensando nisso. O cara perdeu o save do Motorsport. Rapaz. Aí, o BO é feio. É o piloto. O cara perdeu o save do Motorsport. Aí, é tenso, viu? Nossa, que carro bonitão, velho. Ó o BMW. Né? BMW é outra marca, velho. É outra marca. Muito louca. Não é doido? E aí, Kevin? Beleza? Moço. Será que eles vão voltar atrás com esse negócio de upar carro? Mano, beleza. Level 25. Dá pra chegar de boa. Só que, pra você trocar o motor, tem que chegar no level 50. Porque você não vai ter CP suficiente. Bora fazer o Event Lab. Corrida Track Toy. Mano, tem GT2 RS. A Black. 765LT. Huracan STO. Tem Camaro Viper. Pra quem é novato, se tiver com a dificuldade muito alta, gente, é só... É só diminuir a dificuldade. Ah, é porque essa... Mano, mesmo assim, olha ali. Caraca, velho. Não, olha essa BMW aí. Tanto que ela tá rápida. Cara, tem como mexer na dificuldade do evento. Eu não sabia. Ai, meu Deus do céu, velho. Meia hora aqui, mano. Tem como mexer na dificuldade do evento. Eu não sabia, velho. Eu morrendo. Pra fazer esse evento aqui. Ai, caramba, velho. Ô, ô, ô. Um desafio pra galera. Bota no imbatível e tenta fazer esse evento aqui. Mano, meu amigo. Velho, essa pista aqui, velho. Tinha que ir pro modo online. Sério. Essa pista aqui tinha que ir pro modo online, velho. O cara que fez ela. Tem tanta pista legal, né? Deveria ter uma votação. Já cabe 12 pessoas nessa pista. Cabe 12 pessoas aqui. Valeu, Zuma. Nossa, velho. Jogar uma pistona dessa aqui no online, mano. Nossa, ia ser top, viu? Imagina. Olha o traçado dessa pista. Sensacional, sensacional. E o Event Lab já cabe 12 pessoas, né? Antigamente. Quem é pro play do Fuso? É eu? Ô, meu Deus. Não sei quem contou essa mentira pra você, mano. Se for eu, é mentira. Nunca fui. Ainda bem que eu nunca falei isso. Eu? Rapaz, não sou não. Ô, já mais tarde. Vamos jogar lá Sport Light. Gente, o joguinho aí, ó. Quem puder baixar o joguinho aí pra me ajudar. É só colocar o... Exclamação Rise aí no chat da Twitch. É só PC, tá? Eu preciso de 5 pessoas... É, 50 pessoas tem que chegar no nível 5. Comecei ontem. Acho que uma pessoa já conseguiu chegar aí. Obrigado. Muito obrigado. Vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Última volta. Uma pena uma pista dessa aqui no Iponline, velho. Uma pista espaçosa com várias curvas de alta e reta de muita velocidade. Vamos lá. Eita, lasqueira. Uhum. O que que é, metal? Não, os bots aqui no nível difícil não tem nada a ver, mano. Uns carros antigos mais rápidos do que minha Huracan. Terminamos aqui o evento sazonal, tá, meu brother? Uau, eu fui lá. Uau, eu fui lá. Uau, eu fui lá. Uau, eu fui lá.